Olá, tudo bem? Hermano aqui. Esse é um resumo de alguns pontos importantes do livro O Poder do Subconsciente, que o Dr. Joseph Murph destacou como pontos importantes, pontos a serem relembrados, resumo de ideias que devem ser guardadas, e eu espero que esse conteúdo agregue muito valor à sua vida. O Poder do Subconsciente Breve sumário das ideias que devem ser lembradas A casa do tesouro está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca da resposta que o seu coração procura. O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e liberar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. Seu subconsciente tem resposta para todos os problemas. Se você sugerir ao seu subconsciente, antes de dormir, que deseja acordar às seis horas da manhã, ele o acordará na hora exata. Sua mente subconsciente é a construtora do seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como um capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras Não posso ter ou Não posso fazer Sua mente subconsciente toma suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha dinheiro ou habilidade para realizar o que deseja. Afirme sempre Posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente. A lei da vida é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem. Creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere. Mude os seus pensamentos e mudará seu destino. Revisão de alguns pontos importantes Pense no bem E o bem se seguirá Pense no mal E o mal se seguirá Você é aquilo que pensa no decorrer de todos os seus dias. O seu subconsciente não discute com você. Aceita o que sua mente consciente determina. Embora possa ser verdade, nunca diga que Isto está além das minhas posses. Procure um pensamento melhor e afirme que Comprarei isso. Prometo-o a mim mesmo. Você tem o poder de escolher. Escolha saúde e felicidade. Você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático. Escolha ser prestativo, alegre, cordial e simpático Que todo o mundo lhe corresponderá. Esta é a melhor maneira para desenvolver uma personalidade admirável. A sua mente consciente é a sentinela no portão. Tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas. Procure acreditar em algo de bom que vai acontecer e está acontecendo agora mesmo. O seu maior poder é sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. As sugestões e afirmações dos outros não têm poder para prejudicá-lo. O único poder é a ação do seu próprio pensamento. Você pode escolher a rejeição dos pensamentos e afirmações dos outros. Você tem o poder de escolher como reagirá. Tome cuidado com o que diz. Você terá que dar conta de cada palavra irresponsável. Nunca diga, vou fracassar, perderei meu emprego, não posso pagar o aluguel. O seu subconsciente não sabe distinguir uma pilhéria. Faz com que todas as coisas se tornem verdades. A sua mente não é voltada para o mal. Nenhuma força da natureza o é. Tudo depende de como você usa os poderes da natureza. Use sua mente para fazer felizes, beneficiar e inspirar todas as pessoas ao redor de você. Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. Supere o seu temor, substituindo pela seguinte afirmação. Posso fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente. Comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida. E não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. Você é o capitão da sua alma, subconsciente e o senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida. Escolha o amor. Escolha a saúde. Escolha a felicidade. O que quer que a sua mente consciente acredite ser verdade, o seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite na boa fortuna, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida. O poder de operar milagres do seu subconsciente. O poder do seu subconsciente é imenso. Inspira-o, guia-o e revela a você nomes, fatos e acontecimentos do depósito da sua memória. Seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração, controla a circulação do seu sangue, regula a digestão, assimilação e eliminação dos alimentos. Quando você come um pedaço de pão, seu subconsciente transmuta-o em tecido, músculo, osso e sangue. Esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que existia na Terra. Ideias que vale a pena relembrar. A sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os seus problemas. O seu subconsciente nunca dorme, nunca descansa. Minutos antes de adormecer, faça um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres. O que você grava em seu subconsciente expressa-se no cenário do espaço como condicionamento, experiências e acontecimentos. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilações e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo e impede o seu próprio bem. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente. Creio que o poder do subconsciente que nos deu este desejo está agora fazendo com que se torne realidade. Você pode interferir com o ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos, com preocupações, ansiedades e receios. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do seu corpo voltarão ao normal. Mantenha sua mente consciente ocupada com esperança do melhor e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou uma solução do seu problema. Sinta a emoção da realização e o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade. Pontos a destacar Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. Saiba que a fé, como uma semente plantada no solo, cresce de acordo com sua espécie. Planta a ideia, que é semente, em sua mente, regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça, é real em sua mente. Esta é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção e, na medida em que o fizer, tudo se tornará manifesto. Ao orar por outra pessoa, lembre-se que seu íntimo conhece a beleza, a perfeição e a unidade e pode, portanto, mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa, obtendo resultados maravilhosos. As curas milagrosas de que você ouviu falar, obtidas em diferentes santuários, devem-se à imaginação e à fé cega atuante sobre o subconsciente e libertando o seu poder de curar. Toda doença se origina na mente. Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos a você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. Há um único processo de curar, que é a fé. Há um único poder curador, que é o seu subconsciente. Quer seja falso ou verdadeiro o objetivo da sua fé, você obterá resultados. O seu subconsciente corresponde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente e isso será suficiente. Descubra o que é que o cura. Compreenda que uma orientação correta dada ao seu subconsciente vai curar-lhe o espírito e o corpo. Desenvolva um programa definido para transmitir suas solicitações ou seus desejos ao seu subconsciente. Imagine o fim desejado e sinta-o como se fosse real. Persiga-o e obterá resultados definidos. Decida o que é a fé. Saiba que a fé é um pensamento em sua mente e que você cria aquilo em que pensa. É tolice ter uma fé em doença ou em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo. Tenha a fé na saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Pensamentos grandes e nobres, nos quais você se detém habitualmente, transformam-se em grandes e nobres atos. Aplique o poder da terapia da oração em sua vida. Escolha um determinado projeto, ideia ou quadro mental. Unindo mental e emocionalmente essa ideia, a sua oração será atendida na mesma medida em que permanecer fiel à sua atitude mental. Se você realmente deseja o poder de curar, pode alcançá-lo através da fé, que significa o conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão. A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados de cura sem qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura. Aprenda a orar pelos seus entes queridos que estejam doentes. Aquiete sua mente e seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal única. Serão sentidos e ressurgirão na mente dos seus entes queridos. Utilize a verdade científica. Seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor. Seu desejo é sua oração. Imagine a satisfação do seu desejo e sinta-a como realidade e terá a alegria de sua oração atendida. Deseje a realização das coisas da maneira mais fácil, com a ajuda certa da ciência mental. Você pode obter saúde, sucesso e felicidade radiosos através dos pensamentos que tem no estúdio oculto da sua mente. Experimente cientificamente até provar, pessoalmente, que há sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Sinta a alegria e a serenidade ao antever a realização certa do seu desejo. Qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas. Uma imagem mental vale mais de mil palavras. O seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Evite todo o esforço ou coação mental na oração. Entre em estado de sonolência e se acalme até cair no sono, sentindo e sabendo que sua oração será atendida. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo. Afirmar é declarar que assim é. E se você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas em contrário, receberá uma resposta para sua oração. Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz, pensando no amor e na glória de Deus. O que você determina e sente como verdadeiro, tornar-se-á realidade. Ordene harmonia, saúde, paz e abundância. Pontos a destacar O seu subconsciente construiu seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você interfere com seus padrões de vida tendo pensamentos negativos. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir e a resposta será encontrada. Vigie seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade. Saiba que você pode reconstruir-se, dando ao seu subconsciente novas impressões. A tendência do seu subconsciente é sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Seu subconsciente está permanentemente reproduzindo de acordo com seus padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Mude seu corpo, mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados. O estado normal é a saúde. A doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. Pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda a espécie. O que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro manifestar-se-á em sua mente, corpo e vida eterna. Afirme o bem e passe a gozar a alegria de viver. Utilize os poderes de sua mente. Decida conquistar riqueza da maneira mais fácil, com a ajuda infalível do seu subconsciente. Para conquistar riqueza, não é necessário trabalhar como um escravo. A riqueza é uma convicção subconsciente. Ponha em sua mente a ideia de riqueza. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Repita a palavra riqueza para si próprio, antes de dormir, durante uns cinco minutos, em voz lenta e tranquila. O seu subconsciente fará com que a riqueza surja em sua experiência. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso em mente em todas as ocasiões. Suas mentes conscientes e subconscientes devem estar de acordo. Seu subconsciente aceita sempre tudo aquilo que você realmente sente como verdadeiro. A ideia dominante é sempre aceita por sua mente subconsciente. A ideia dominante deve ser a de riqueza e não a de pobreza. Você pode superar qualquer conflito mental no que diz respeito à riqueza, afirmando frequentemente A cada dia que passa, fico mais próspero em todos os meus negócios. Se o seu problema é de vendas, aumente-as, repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação. Minhas vendas estão melhorando dia a dia. Estou subindo na vida, progredindo e ficando mais rico dia a dia. Pare de assinar cheques em branco tais como Não há o bastante pra mim. Não poderei pagar a hipoteca da casa, etc. Tais declarações ampliam e mesmo multiplicam seus prejuízos. Deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso em sua mente subconsciente e essa lhe pagará juros integrais. O que você agora afirma conscientemente não deve negar mentalmente momentos depois. Isso anulará o que de bom você afirmou. Sua verdadeira fonte de riqueza é as ideias em sua mente. Você pode ter uma ideia que vale a um milhão de dólares. Seu subconsciente dá-se-lhe-á a ideia que procura. Inveja e ciúme São dois grandes obstáculos à conquista da riqueza. Alegre-se com a prosperidade alheia. O obstáculo à riqueza está em sua própria mente. Destrua-o agora, pondo-se mentalmente em paz com todos. Inicie a conquista da riqueza. Seu subconsciente honrará a sua reivindicação. Seja corajoso o bastante para reivindicar o seu direito de ser rico e não queira apenas o dinheiro suficiente para viver. Queira todo o dinheiro que necessita para fazer todas as coisas que deseja e no momento em que as deseja. Entre em contato com as riquezas da sua mente subconsciente. Quando o dinheiro circular livremente em sua vida, você está gozando de saúde econômica. Encare o dinheiro como a maré e sempre o terá em grande quantidade. O fluxo e refluxo da maré são movimentos constantes. Quando a maré estiver em baixa, tenha a certeza absoluta de que voltará a subir. Conhecendo as leis da sua mente subconsciente, você estará sempre suprido de dinheiro, qualquer que seja a sua forma. Uma razão para que muitas pessoas consigam apenas equilibrar seu orçamento sem nunca terem dinheiro de sobra é condenarem o dinheiro. Tudo que você condena cria asas e afasta-se de você. Não faça do dinheiro um Deus. Ele é apenas um símbolo. Lembre-se de que as verdadeiras riquezas estão em sua mente. Você veio ao mundo para levar uma vida equilibrada. E isso compreende ganhar todo o dinheiro de que necessita. Não faça do dinheiro o seu único objetivo na vida. Queira a riqueza, felicidade, paz de espírito, amor e a expressão dos seus talentos, irradiando amor e boa vontade para todos os que o cercam. Sua mente subconsciente, pagar-se-lhe-á juros integrais em todos esses setores. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença mental e você deve curar-se desse conflito ou doença mental de uma vez para sempre. Você não veio ao mundo para viver numa choça coberto de farrapos e faminto. Você veio ao mundo para levar uma vida de abundância. Nunca use os termos Viu mental ou Detesto o dinheiro. Você sempre perde aquilo que critica. O dinheiro em si não é bom nem mal. A maneira como é encarado é que pode fazê-lo uma coisa ou outra. Repita insistentemente Gosto de dinheiro. Uso-o da forma sensata, construtiva e judiciosa. Gasto-o com alegria e ele volta para mim multiplicado várias vezes. O dinheiro não é mais maléfico do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro que você pode encontrar no solo. Todo o mal resulta da ignorância e da má utilização dos poderes da mente. Imaginar a realização do seu objetivo faz com que o seu subconsciente reaja e execute o seu quadro mental. Deixe de tentar obter as coisas sem nada a pagar. Não existe coisa como o almoço grátis. Para receber, é preciso dar. Você deve dispensar atenção mental aos seus objetivos, ideais e empreendimentos para que sua mente subconsciente reaja de acordo. A chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente, impregnando-o com a ideia de riqueza. Lembre-se de que todo o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através de pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se você não encontrar nenhuma resposta, transmita o problema para o seu subconsciente antes de dormir. Que a resposta sempre vem. Nunca falha. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta enrompa e as nuvens se afastem. Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema. Conhece apenas a resposta. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta. A alegria que sentiria se já o houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. Qualquer imagem mental sustentada pela fé e pela perseverança irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie. Acredite em seus poderes. E maravilhas ocorrerão na sua vida na medida em que orar. Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis, etc. são capazes de reconstruir a cena do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. Entregue seu pedido de uma solução ao seu subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O seu subconsciente conhece tudo o que vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. A ação é o pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Siga-o. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira ao seu subconsciente antes de dormir a hora exata em que você deseja levantar-se e não perderá a hora. Não é preciso o relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade. Controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que assim os benefícios se realizará muito mais rapidamente. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes de cura libertam-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. Quando estiver preocupado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e na inteligência que existe no seu subconsciente, o qual está sempre pronto a responder-lhe. E assim, você terá paz, força e confiança. O sono é essencial para a paz de espírito e para a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de oito horas de sono por dia. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede a colapsos psíquicos. Você se recupera espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para a alegria e a vitalidade da existência. Seu cérebro cansado procura o sono tão verosmente que sacrifica tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormecem ao volante de um automóvel testemunham isso. As pessoas privadas de sono sofrem de perdas parcial da memória e da má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. E então aguarde o seu caminho que talvez venha ao despertar. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou com uma visão noturna. Você pode ser prevenido por um sonho. Da mesma forma que foi o autor deste livro. Seu futuro agora está em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência o oriente e guie em tudo de bom que lhe pertença. E assim, seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. Frases e palavras que podem te inspirar, colhidas do livro O Poder do Subconsciente. Quando abrir os olhos pela manhã, diga a si mesmo que neste dia vai escolher a felicidade, que você vai atrair o sucesso, que vai escolher a ação correta, que vai escolher o amor e a boa vontade para com todos, que vai escolher a paz. Põe a vida, amor e interesse nessa afirmação e terá realmente escolhido a felicidade. Você deve desejar ser feliz sinceramente. Nada se realiza sem o desejo. O desejo é um anseio com asas da imaginação e da fé. Imagine a realização do seu desejo e sinta a sua realidade e assim ele se concretizará. A felicidade vem em resposta a uma oração. O homem mais feliz é aquele que extrai de si mesmo o melhor e o mais nobre. Deus é o que dá o melhor e o mais nobre em nós, pois o reino de Deus está dentro de nós. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa vontade dos outros. Assim fazendo, você atrai a fortuna para você. Sua voz interior, representando seus pensamentos e sentimentos silenciosos, se expressa na reação dos outros para você. Deseje para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a chave para as realizações humanas harmoniosas. A única coisa que você deve a todas as outras pessoas é amor e o amor consiste em desejar para os outros aquilo que você deseja para si mesmo, saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Qualquer imagem mental sustentada pela fé que você mantiver em seu consciente será tornada realidade pelo seu subconsciente. O único obstáculo ao seu sucesso e realização é o seu próprio pensamento ou imagem mental. Deus é vida e esta é agora a sua vida. A vida sempre se renova, é eterna e indestrutível. é a realidade de todos os homens. Você vive eternamente porque sua vida é a vida de Deus. Deus morre, or espécie de todos em